Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com meus bordados. Eu penso que ainda não falei isso a vocês, mas uma coisa que eu gosto demais é fazer ponto de cruz. E essa semana eu tô bastante ocupada fazendo esses emblemas do Sagrado Coração de Jesus, né? A qual eu amo demais. E no segundo ano passado eu fiz 12. Fiz 12 desses daqui, né? Depois que eu terminar aqui, olha, esse daqui ainda falta colocar uma linhazinha em volta. Gente, isso daqui não é aula de ponto de cruz, por favor. Daqui falta encher, né? Tá quase terminado isso daqui. Pode só encher aqui de vermelho, com a linha vermelha, e depois que ficar dessa maneira aqui, aí o que eu vou fazer é os emblemazinhas desse daqui. Eu fiz em feltro, né? Então, na semana passada eu fiz 12 desse, e inclusive fiz um pro meu padre também, meu pai espiritual, e fiz pro minhas amigas. O povo gostou demais, gostaram, acharam muito engraçadinho. Então, nessa semana eu tô fazendo 10. Porque depois, quando eu fui dar meus amigos, aí eu pensou, devia ter feito pra tal pessoa, né? Aí eu, pronto, aí eu voltei pra casa, aí eu fui logo preparando as coisas, e hoje é quinta-feira, gente. Hoje é quinta-feira, e eu tenho dois dias, dois dias pra terminar isso daqui, tudo... Porque no domingo eu não vou abordar, é domingo, é dia santo, né? Então, é... Mas espero terminar de hoje a... Hoje é quinta, ok, dois dias, então. Dois dias pra terminar isso daí, em tempo recorde. Tô aqui terminando esse daqui. Esse daqui tá aqui, tá quase errado, então, falta só esse e aquele outro acolá. Entendeu? E é uma coisa que eu gosto demais de fazer, é ponto de cruz. E se é do... É... Assim, da devoção do Sagrado Coração, ainda melhor, não é? Eu gosto demais. Então, eu faço isso, não faço pra vender, não. Então, de maneira como eu faço, pra dar de coração, de coração pra coração, eu faço pros meus amigos, né? E eles gostam muito quando eu faço isso, eles. Geralmente eu faço no Natal alguma coisinha assim, mas agora eu quis fazer do Sagrado Coração. Ó, pronto, daqui já terminei, né? Daqui eu terminei, agora eu vou terminar isso daqui, e depois terminar, e vamos que vamos, né? E depois eu vejo se é amanhã, e eu começo logo a fazer, logo encher, e fazer logo tudo isso daqui. Então, gente, eu tenho uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, eu tenho notado isso, é... Que... Ah... Não sei se é impressão minha, eu não sei. Mas, é... Talvez por causa da... Da grande divulgação do... Da Divina Misericórdia. Ah... Tô aqui falando mal da devoção da Divina Misericórdia. Eu não sigo, mas tem muitas pessoas que seguem a Divina Misericórdia, inclusive minha mãe, e muita gente da minha família também, segue a Divina Misericórdia. Ah... Mas eu pisquei por causa disso, que muita gente deixou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu amo demais essa devoção aqui. Entendeu? E... E eu penso que é por causa disso. E muita gente nem conhece, nem segue. Antigamente eu via, assim, nas casas católicas, dois corações juntos, de Nossa Senhora e Nossa Senhora, né? Do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, né? Gente, é tão lindo, tão lindo e precioso mesmo. O Sagrado Coração de Jesus, né? Coração misericordioso. Coração paciente com a gente. Com nós, pecadores. Nosso Senhor é muito paciente com nós. E é nesse coração que eu... Que é meu refúgio nas minhas aflições, né? Nas minhas aflições e preocupações. E é nesse coração que eu me escondo. Eu me escondo nesse coração. Me escondo nesse coração quando eu estou aflita. Quando eu tenho tentações. E é nesse Sagrado Coração que eu me escondo. E é aqui que eu quero morar. É aqui que eu quero ficar. Dentro do Coração de Jesus. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a devoção do Sagrado Coração, gente. É uma devoção bastante antiga. Nosso Senhor apareceu a Santa Margarida Maria. Exato. É uma freira da França. Foi no ano de... Deixa eu ver... 1675. Muito tempo atrás. Então, ele apareceu a ela, disse as promessas do Sagrado Coração. Para quem seguia essa devoção, né? Que, primeiro de tudo, a gente deve estar em estado de graça. Deve ir à confissão uma vez no mês. E comungar nas nove primeiras sextas-feiras do ano. Nove sextas-feiras seguidas. Então, eu vou dizer um pouquinho aqui da... Eu tenho aqui um livrinhozinho. Aqui. E fala um pouco sobre as promessas do Sagrado Coração. Ok. Aqui. Aqui, meu Jesus. Meu Jesus amado. Ok. Vamos lá. Desculpa, gente. Eu estou segurando aqui a câmera. Minha câmera vez caiu. Deixa eu ver se eu colocou isso daqui. Talvez, hein? Vamos lá. Talvez aqui também. Isso. E aí. Essas são as promessas do Sagrado Coração de Jesus. Que Jesus disse à Santa Margarida Maria. As doze promessas. A primeira. Eu lhe darei... Eu lhes darei as graças necessárias para cumprir os deveres do seu Estado. Quer dizer, os deveres do Estado da pessoa. No Estado civil da pessoa, né? A pessoa é casada, a pessoa é religiosa. Então, vai dar toda aquela força e aquelas graças de acordo com o nosso Estado. A segunda promessa. Eu darei paz às suas almas. Ter paz de Cristo é muito importante. Terceiro. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Quatro. Serei refúgio seguro durante a vida e, sobretudo, na hora da morte. Cinco. Derramarei abundantes bênçãos sobre seus empreendimentos. Sexta. Sexta promessa. Os pecadores acharão em meu coração a fonte e o oceano infinito de misericórdia. Sétimo. As almas tíbias, que é as almas mornas, né? Tornarão-se fervorosas. Muita conversão, né? Oitava promessa. As almas fervorosas chegarão rapidamente à perfeição. Nona. Nona promessa. Abençoarei os lares onde foi exposta e honrada a imagem do meu coração. Décima promessa. Darei aos sacerdotes a graça de comoverem os corações mais endurecidos. Décima primeira promessa. As pessoas que propagarem essa devoção terão seu nome escrito para sempre no meu coração e dele jamais será apagado. A décima segunda promessa. Eu prometo, na excessiva misericórdia do meu coração, que o meu amor onipotente considerar a todos os que comandarem durante nove primeiras sextas-feiras do mês e sextas-feiras seguidas. Não vão morrer em pecado e sem receber os sacramentos, servindo-lhes meu coração de refúgio seguro naquele último momento. Essas promessas são muito importantes, promessas de nosso Senhor a quem seguir a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Jesus. Eu me escondo dentro do coração de Jesus. Te amo, Jesus. Amém. Então, gente Meu vídeo é isso, né Eu vou ter que terminar agora Eu tenho que terminar mesmo De fazer esses bordados Entendeu? Tenho que terminar logo E é isso, muita coisa pra fazer Muito obrigada, gente, por assistir meu vídeo Fique com Deus e com Nossa Senhora Até logo Bye-bye